Bom, dias atrás parece que Shiba em seu portal, né, a gente podia chamar de novo, mas já passou um tempinho pós-lançamento, tempinho mínimo, parece que dias atrás aí, ali pro dia 19, dia 20, já tava registrando aí um total de 50 bilhões de Shiba queimada em seu portal, a gente vai acompanhar isso agora, né, perdi aqui a matéria, mas a gente vai acompanhar a partir de agora. Salve, salve amigos da Criptomoeda, Negresco Cripto na Voz, seu editor do blog The Cripto News e vamos com mais um conteúdo nota mil. Bora lá, vamos acompanhar essa matéria agora de Shiba Inu num ato histórico com seu portal de queima recém-lançado. Bom, é só escrever Shiba Inu aqui, né, Shiba Inu, aí a gente vai vendo aí as quantidades de queima que no dia 19 tava falando aí sobre aquela queima histórica de alguns bilhões, né, exatamente queimado naquele dia. Quando a gente vem descendo aqui, o que eu achei interessantíssimo, aqui é de Shiba Inu que a gente passou essa informação, né, de queima realizada ali, ó. Isso aí a partir do dia 22, já tava dizendo ali que o portal de queima já tava registrando aí mais de 50 bilhões de tokens Shiba queimado, né. Passou a notícia ali, a gente vai poder ver aqui também, tem outra notícia relacionada a isso, né, do próprio site aí da comunidade, né, do Shiba Inu, aí congratulation, praticamente aí parabéns, né, vamos ver aqui, clicar aqui mais em cima, notícia de última hora aí. Isso aí no dia, no dia 21, tá, já passou 7 dias pós isso, né, hoje aí estamos no dia 28, depois eu vou atualizar aí pra ver quanto que o portal está registrando, mas aqui, ó, 50 bilhões de Shiba Inu oficialmente queimado aí pelo portal recém-lançado, o Shibun, né, e aqui a gente vai ler agora essa matéria, Lembrando que deixarei no comentário fixado para que você possa também realizar uma leitura, simbora. Bom, aqui passa as demais informações, portal de Shiba já queimou aí 50 bilhões de tokens Shiba, isso em menos de um mês, né, depois aí de ter sido lançado, né, um portalzinho lá no Shiba Swap, né. Algumas pessoas disseram que a ideia do portal não faria o suficiente, né, a pessoa pra falar tem em todo lugar, né, crítica, o que mais tem, o que mais vamos ver, né, eu, você, né, outras pessoas vai ver, é críticas, por isso que o instinto do ser humano tá aí nesse meio de criticar a vida dos outros e ser criticado, né, é basicamente isso que funciona, né. Ó, de novo, algumas pessoas disseram que a ideia do portal não faria aí o suficiente, mas eles estão provando que, né, estava ali totalmente errado, né, você em algumas semanas após o lançamento conseguir destruir aí 50 bilhões de tokens Shiba é muita coisa, né. Essa é a demonstração muito forte de apoio à comunidade do exército Shiba, né, a maior queima até agora foi a queima misteriosa de 10 bilhões de tokens, mas ninguém quer falar direito, né, mas o total queimado naquele dia, né, agora deve estar mais, porém naquele dia foi 50 bilhões aí, 47 milhões, 237 mil e 8 tokens Shiba. Como já dissemos antes, Shiba Inu é uma moeda, né, deflacionária, descentralizada, aquela coisa toda um pouco aí do que é Shiba, aqui um pouco a mais aí sobre isso, mas a gente já se alimentou o suficiente. 50 bilhões de tokens Shiba eliminado aí algumas semanas depois após o lançamento de seu portal de queima. Lembrando que eu, a qualquer dia aí, vou estar atualizando em qual posição Shiba se encontra no momento com relação às queimas realizadas. E é isso, seu comentário é importante, tamo junto, Fremes, um abraço para... Eu preciso viver, né, pelo amor de Deus, fala de FEG, estão falando de FEG mais não, né, depois eu vou ver o que FEG tá aprontando aí. FEG tá calmo, tô achando FEG muito calmo. Castro, um abraço, BVFF, Dodge, Ed Nunes, Lendário Absoluto, tamo junto, Jefferson, um abraço para Free Fire Brasil, também para o Faix, Candy Faix. Um abraço também para o Colin, o Anderson, Cristal com Y, Marcos, Matias, Robert, finalizando já, hein, Faix novamente e o Mate. O comentário de vocês é de extrema importância para esse canal, não deixe de comentar os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, um abraço, fui. Tchau, tchau.